O voto é tão relevante e fundamental para a democracia que você deve usá-lo bem, usá-lo através de um critério, olhando quem são os candidatos, o que ele já realizou no passado, quais são as suas propostas, com quem ele se cerca, quais são os seus aliados, qual exatamente a sua competência, a sua dedicação, isso é muito importante. É um dado fundamental para que a boa escolha permita a eleição dos melhores gestores para os municípios brasileiros.